No nosso quadro O Que Te Inspira de hoje, a gente fica sabendo qual é o profissional que o Marcelo Serpa mais admira. E aí, tem algum palpite de quem seja? Bom, a pessoa que me inspira, até porque ele é uma pessoa próxima, é um amigo e é uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração, é o Alex Atala, o que eu sei que ele é quase uma escolha óbvia hoje no Brasil, pelo reconhecimento que ele tem lá fora, pela qualidade da cozinha que ele criou no Brasil. E, de certa maneira, eu fico surpreso toda vez que eu vou jantar, eu faço um encontro, eu vou jantar no Dom, ou ele mesmo está lá, ou mesmo que ele não precise estar lá, a cozinha dele é tão maravilhosa, eu fico surpreso com a qualidade e com a criatividade com que ele mistura o ingrediente. Acho que a gente no Dom vive sempre dois momentos, a criação ou a criatividade e a inovação. Criatividade na maneira de entender e de cozinhar não é fazer o que nunca ninguém fez, é fazer o que todo mundo faz de uma forma surpreendente. A inovação seria o passo seguinte, a criatividade com utilidade. De nada serve aqui dentro dessa cozinha criar e não poder usar, criar e não poder servir. Esse é um processo que nós vamos buscar ingredientes por todo o Brasil, informações de todos os momentos de viagens ao exterior, de conversas com amigos, como o Marcelo Serpa, de todos os momentos, folhando livros, esses insights vão chegando. Na hora de transformar em sabor, a gente parte de uma base clássica, porém de uma inconformação. A cozinha clássica nos ensina dogmas, mas muitas vezes não nos explica. Este é o lado divertido em transformar a criatividade em utilidade. É você dizer por que é que tem que ser assim, por que não pode ser diferente. No empirismo, na tentativa e erro, no exercício diário da cozinha, você vai ganhando repertório. Esse repertório te permite arriscar e aí sim encontrar utilidade para a sua ideia, para o seu insight, para a tua primeira mola de inspiração. Importante lembrar também que a diferença do bom, do muito bom e do excepcional, vem com a prática, com o exercício. O exercício é o que vai dar o último polimento no prato. Hoje é processo criativo dentro do dom 100% focado em mim. Ainda sou a primeira ideia, ainda que sejam partes da cozinha, que não seja eu que execute, por exemplo, a panificação, mas entender a função de cada ingrediente e como a gente vai transformar ou tirar partido dessa informação é sempre o ponto que a gente busca. Eu vou tentar contar para vocês um exemplo. Um bolo de chocolate em grossas linhas é feito de chocolate, ovos, farinha e leite. Uma mousse de chocolate é feita de ovos, chocolate e creme de leite. A diferença, em linhas gerais, de um bolo de chocolate para uma mousse de chocolate é farinha. Então eu posso imaginar que um bolo de chocolate é uma mousse com farinha ou que uma mousse é um bolo sem farinha. Nesta compreensão mora um clássico, um petit gâteau de chocolate. O que é um petit gâteau? Um bolo com pouca farinha ou uma mousse com pouca farinha? Entender a função de cada ingrediente é a maneira de construir ou de dar inovação à sua ideia, à sua criatividade. Como eu faço, criatividade tem muito a ver com associações diferentes de coisas que não necessariamente funcionariam juntas mas que quando juntas permite uma explosão de sentidos completamente diferentes uma surpresa para quem está interagindo com essa ideia nova eu acho que o Alex representa muito bem isso. Pega ingredientes brasileiros completamente diferentes, comuns e na mistura dele se torna uma coisa extremamente sofisticada e surpreendente. Então eu acho que ele me inspira. É gente, esse Alex Atala é mesmo um gênio, não é não? E se você também gostou das palavras do Alex, vai lá no nosso site a conversa continua por lá, tá imperdível.